Olá, começa agora mais um programa Câmara Fiscaliza. Aqui você já sabe, o nosso objetivo é te apresentar o trabalho de fiscalização de todos os 21 vereadores de São José dos Campos. E a gente já começa esta edição falando de um assunto bem importante. Um requerimento da vereadora Juliana Fraga solicita que banheiros sejam instalados nos arredores da Praça Afonso Pena para uso exclusivo de cobradoras, cobradores e motoristas de ônibus que muitas vezes passam horas sem ir ao banheiro porque não tem onde ir. O Wellington é diretor do Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba e por anos seu dia a dia era dentro de uma linha de ônibus como condutor. A reclamação que ele tinha quando atuava na profissão é a mesma de hoje. A falta de um banheiro exclusivo para uso dos cobradores e motoristas que segundo ele poderia ser instalado nas redondezas da Praça Afonso Pena. É uma briga antiga que nós temos aqui. Há muitos anos nós vem pedindo, a categoria vem pedindo aqui um banheiro, né? Principalmente aqui em final de semana que não tem local, não tem estabelecimento que está aberto, né? Ela está ajudando esse trabalhador que várias linhas aqui são extremamente apertadas. Tem horas que ele chega aqui já praticamente na hora de sair, não tem um local apropriado para usar um banheiro. Aí tem que ficar procurando um comércio para estar usando, né? A trabalhadora já pediu no caminho, né? Que até o motorista se apressasse um pouco mais. Mas devido ao trânsito caótico também que tem nessa cidade, infelizmente ele acabou fazendo as suas necessidades num banco na catraca, né? Devido à demanda antiga da categoria, a vereadora Juliana Fraga fez um requerimento à prefeitura solicitando que o município disponibilizasse banheiros em alguns pontos dos corredores, terminais ou estações de ônibus que estão sendo criados no novo modal de transporte público da cidade. Segundo a parlamentar, esses espaços seriam destinados exclusivamente para cobradoras, cobradores e motoristas. É uma demanda já que tem há bastante tempo e quem mandou para a gente foi os motoristas, os cobradores, principalmente as cobradoras de ônibus aqui do transporte público de São José, que mandou e-mail, mandou mensagem no WhatsApp. E aí, junto com o sindicato dos motoristas e cobradores, apresentou essa demanda, que é um banheiro para que eles possam utilizar. Um banheiro aqui na praça, um banheiro aqui na região central, que é onde o ônibus passa, faz a volta até o bairro, não tem parada nem no bairro nem aqui. Então, essa dificuldade eles nos apresentaram já faz um tempo. Como indica o texto do requerimento, um estudo da Fundação Getúlio Vargas, contratado pelo Poder Executivo para ajudar na elaboração do novo edital de transporte público de São José, já apontava a necessidade da criação de uma estrutura mínima dos novos corredores de ônibus para atender os profissionais que trabalham nas ruas. Há relatos de funcionárias diagnosticadas com infecção de urina, justamente por ter de segurar por horas essa necessidade. Dessa forma, a vereadora Juliana aponta que oferecer os banheiros à categoria é dar dignidade aos trabalhadores e trabalhadoras. O mínimo de dignidade é um banheiro que possa atendê-los. Até eles usavam banheiros de comércio próximo, só que eles começaram a ser barrados por causa disso. Então, é uma demanda. Você imagina eles trabalharem seis horas, oito horas e não ter banheiro. E aí, assim, não bebem água, acabam trazendo depois, tendo infecção de urina. Imagina, bexiga, problema na bexiga, apresentaram bastante problema na bexiga. As mulheres, quando estão menstruadas, também acabam ficando com aquela situação desconfortável. Então, são vários problemas que vão aparecendo por falta deles, né? Tanto dos motoristas quanto das cobradoras. Dos cobradores, por falta de não ter um banheiro para poderem usar. A vereadora argumenta ainda que foram realizadas conversas com as empresas de ônibus sobre o tema. E, de acordo com a parlamentar, as companhias alegaram que poderiam bancar a instalação dos banheiros. Mas é preciso que a prefeitura indique um local específico, o que ainda não aconteceu. Infelizmente, da prefeitura nós não tivemos o retorno. Nós chegamos a conversar com a empresa de ônibus. Eles até se disponibilizaram em construir um banheiro desde que a prefeitura cedesse um espaço. Então, eles entravam com a construção, mas esse trâmite entre a prefeitura ceder espaço aqui na praça para poder construir, aqui ficou parado. Então, nós estamos continuando a cobrar, vamos continuar cobrando a prefeitura, agora que vai fazer toda uma reforma na Praça São Supene, aqui na região central, que eles pensem nos trabalhadores e nas trabalhadoras aqui do transporte público de São José. E para garantir o atendimento do pedido aos trabalhadores, a vereadora reforça o papel fiscalizador dos parlamentares que tem o objetivo de auxiliar a população em casos como este, por exemplo. Um dos papéis que eu exerço e tenho que exercer é fiscalizar, cobrar a prefeitura, ver as demandas que a população, que alguns trabalhadores da nossa cidade trazem para a gente e cobrar que seja realmente solucionado um problema. Se você vê bem, é um problema de saúde, é a dignidade que você dá ao trabalhador, que trabalha tanto aqui para a nossa cidade e não tem nem onde utilizar o banheiro, não tem banheiro para ser utilizado. Então, é realmente um problema que a gente, como vereadora, é o meu papel cobrar, assim que seja solucionado esse problema para eles. E a Câmara aprovou um projeto de lei em 2018 que regulamentou o ponto rural. A ação permitiu que São José realizasse convênios com entidades públicas e privadas para estimular o apoio aos pequenos produtores e ao agronegócio. O vereador Juvenil Silvério acredita que a lei é uma alternativa de fomentar o desenvolvimento da agricultura familiar e acompanhou nossa equipe de reportagem numa visita a um produtor rural. É aqui, em meio às vaquinhas, que o Dimas passa boa parte dos dias. Produtor rural do setor de gado leiteiro, há anos ele tem como sustento a fabricação de queijos mussarela. E não parou por aí. O trabalho realizado na fazenda é extenso. Vai da pecuária ao cultivo de grãos. Eu mexo com gado de corte, leite e engorda, né? E produzimos também a filagem de milho e várias coisas também. Temos galinha, porco, cabrito, várias coisas a gente tem por aqui. O forte nosso é o leite. E o gado de corte, o leite é para a gente produzir o queijo e entregar na cooperativa também. A gente entrega para a cooperativa. E Dimas é apenas um exemplo entre várias pessoas que trabalham como produtor rural em São José dos Campos. A cidade é conhecida pela vocação tecnológica, mas também tem ganhado força no setor agrário, já que, segundo a prefeitura, mais de 60% da área do município pertence à zona rural. E foi pensando nessa realidade que a Câmara aprovou um projeto enviado pelo governo municipal que regulamentou o ponto rural. A ação permitiu que São José realizasse convênios com entidades públicas e privadas para estimular o apoio aos pequenos produtores e também ao agronegócio. Para Vinícius Correa, diretor do ponto rural, o programa tem contribuído com o desenvolvimento do setor na cidade. O ponto rural tem como finalidade principal a desburocratização e a facilitação ao pequeno produtor rural. A importância nisso consiste de, depois de muitas décadas, o produtor não precisar se ausentar do município para resolver as suas demandas. Hoje, a realidade é outra através do serviço que o ponto rural oferece. E desde a criação do ponto rural, em 2018, já foram atendidos mais de 5 mil produtores em São José. O local oferece orientação gratuita, além de emissão de documentos pelo INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Para o vereador Juvenil Silvério, esse serviço tem um grande impacto no fortalecimento da produção rural, algo que já tem sido notado com o avanço do setor em São José. Ainda segundo o parlamentar, uma vez que o ponto rural se tornou uma política pública, a expectativa é ampliar ainda mais esse trabalho. São José teve, no passado, uma condição rural muito mais forte, muito mais pujante. Depois veio indústria, agora comércio e serviço. E eu não tenho dúvida que essa retomada, essa migração novamente para o campo, desenvolvendo políticas públicas, ajudando o produtor rural, deixando com que as famílias tenham segurança e qualidade nas suas propriedades, não tenho dúvida que São José, de novo, vai ser um grande cinturão de agropecuária, verduras, legumes, enfim, uma série de produtos que possam nascer e ser desenvolvidas junto ao produtor rural. Outro serviço disponibilizado pelo programa é a emissão da autorização para que o trabalhador rural possa ser reconhecido como um pequeno produtor por meio do CNPJ Rural. Para Juvenil, toda essa estrutura oferecida é importante para gerar mais oportunidades para quem trabalha no setor, o que faz de São José referência para outras cidades. São José é referência em vários setores. Nesse não é diferente. Ele também é referência, também exporta cases de qualidade. Esse, por exemplo, que é o ponto rural, já está sendo aplicado em diversas cidades aqui da região do Vale do Paraíba, recentemente São Carlos também veio buscar aqui informações e outras cidades já estão na iminência de poder implementar em suas cidades o ponto rural. Eu não tenho dúvida, não só no Vale do Paraíba, em todo o estado de São Paulo, mas também para o Brasil. Isso aqui vai ser um sucesso e, com certeza, dia a dia vai crescendo cada vez mais. O parlamentar destacou ainda o papel da Câmara como poder legislativo de contribuir para o desenvolvimento do agronegócio e da agricultura familiar na cidade. A Câmara, aprovando o projeto de lei de instituição do ponto rural no nosso plenário e dando, então, a formatação jurídica e personalizando o ponto rural como entidade que pode ajudar o produtor rural aqui em São José, com certeza ajuda e muito. Esse é o papel da Câmara, ser um facilitador, ser uma forma de levar as políticas públicas dentro das leis para quem mais precisa. O ponto rural possui duas unidades, uma no Alto da Ponte, na região norte, e a outra no distrito de São Francisco Xavier. Todos os serviços oferecidos ao produtor rural são gratuitos, como a vacinação dos rebanhos contra a febre afetosa, brucelose e raiva, além da emissão de documentos. Para quem nasceu e viveu no campo, como é o caso do Dimas, quanto mais ações que facilitem o trabalho na zona rural, melhor será o desenvolvimento do setor. Ajudou muito a gente na produção. Não é só eu, várias pessoas hoje da parte rural aqui, né? Vários agricultores, né? Eles ajudam muito. É uma coisa muito boa que aconteceu para nós na zona rural. E no próximo bloco, nós vamos acompanhar o vereador Júnior da Farmácia numa visita a uma rua do bairro Santa Lúcia. Os moradores pedem a pavimentação do local. O Câmara Fiscaliza volta em instantes. Estamos de volta e nossa equipe de reportagem foi até uma rua do bairro Santa Lúcia, na zona leste da cidade, onde os moradores cobram por pavimentação numa rua do bairro, pois a mobilidade é complicadíssima, principalmente em dias chuvosos. Ruas esburacadas e sem pavimentação. Já faz décadas que o bairro Santa Lúcia, na região leste de São José, enfrenta desafios. Os moradores sofrem com a falta de infraestrutura, um problema que afeta a mobilidade e impacta até mesmo a saúde de alguns moradores. É o caso da dona Conceição. Por conta das ruas de terra, em dias de chuva, ela não consegue nem mesmo sair de casa para realizar os exames médicos. Na busca por melhores condições para o bairro, o vereador Júnior da farmácia tem solicitado serviços de manutenção no local, por meio de solicitações parlamentares. Ele defende a importância de garantir a dignidade dos moradores e aponta a necessidade de obras efetivas para que os problemas não retornem com o tempo. Se faz hoje, se vier uma chuva, essa chuva já leva esse cascário que foi colocado aqui, ou o trabalho que foi feito, ele é jogado água abaixo e volta o que era antes. Então fica aquele negócio faz e desfaz. Atualmente, os buracos e as ruas em desnível também representam perdas materiais para os moradores. O Jadir é um exemplo. A necessidade em usar o carro para realizar os serviços de eletricista resultou em prejuízos. O veículo não aguentou o impacto dos buracos do local. Faz um bom tempo que aqui já está abandonado. Estamos esquecidos aqui pela prefeitura. Não tem mais manutenção, não existe uma manutenção mais precária. E nós estamos vivendo assim, meu carro mesmo quebrou, meu torcedor quebrou meu carro, até está ali. Meu carro quebrou, entendeu, devido aos buracos. Quem mora no bairro ainda reclamam da poeira das ruas, que além de sujar as casas, também agrava quem tem doenças respiratórias. Segundo os moradores, quando chove, é impossível tirar os carros da garagem por conta da lama. A Márcia conta que sofre até mesmo quando precisa de apoio de uma ambulância, já que as ruas ficam alagadas. Vã não descer, ambulância não descer, choveu, ninguém sobe, ninguém desce. A rua fica ruim. Três indicações para melhorar a infraestrutura do local foram feitas pelo vereador Júnior da farmácia. Para o parlamentar, o principal problema do bairro é a falta de regularização. Ele conta que, enquanto a região não for regularizada, a população não vai receber o tratamento adequado. Enquanto eu não fizer a regularização e não conseguir trazer, através da pós-regularização, a questão de estrutura aqui, que é o escoamento de água, a rede de esgoto, a permissão de uma ligação de água, de uma luz, enquanto não tiver toda essa estrutura no local, vai ficar sempre refazendo e refazendo, fazendo e refazendo. O parlamentar acrescenta que a população necessita urgente de infraestrutura e aponta as possíveis soluções que podem ser tomadas pelo Poder Executivo para melhorar a condição de todos os moradores. Essa rua seria necessário ter um olhar mais clínico aqui da prefeitura, para poder dar uma solução para eles aqui. Mas, lógico, frisando que o que a gente gostaria que acontecesse é a regularização. A gente gostaria que isso andasse de uma maneira mais rápida dentro do município, o orçamento enorme que a gente tem. Então, dá para ser trabalhado, dá para ser feito um investimento maior em cima dessas comunidades. E no próximo bloco, nós vamos acompanhar ações do Poder Público de conscientização contra a violência à pessoa idosa. A gente volta já já! Estamos de volta e no mês de conscientização à violência contra a pessoa idosa, intitulado como Junho Violeta, o vereador Fernando Petite quer divulgar os serviços realizados pelo Poder Público para a preservação dos direitos das pessoas com mais de 60 anos. Dona Maria e seu Moacir, 46 anos de casados, uma vida juntos com muito amor. Hoje, eles moram na Casa de Repouso Nosso Lar, uma instituição responsável por promover atendimento em período integral para idosos que tiveram vínculos familiares rompidos ou que se encontram em situação de vulnerabilidade. Coordenada pelo Centro Espírita Missionários da Luz, o local oferece acolhimento e uma melhor qualidade de vida aos idosos. Nós nos sentimos bem quando nós somos bem recebidos no lugar, bem tratados. Principalmente eu me sinto bem quando trata bem minha esposa, porque eu trato bem ela. E não me sentiria bem se fosse um tratamento inadequado. Foi com o objetivo de reconhecer ações que garantem um envelhecer saudável dos idosos, que muitas vezes são vítimas de abuso, violência e abandono, que o vereador Fernando Petite esteve na instituição para conhecer o trabalho realizado e discutir sobre a importância de políticas públicas de proteção aos idosos. O parlamentar reforçou que no futuro, a população acima de 60 anos vai superar o número de jovens. Por isso, o fortalecimento do terceiro setor vai ser fundamental para garantir a rede de proteção para a pessoa idosa. Fundamental, você estrutura, acompanha essas entidades, fortalece essas entidades com as necessidades que elas precisam e gradativamente, consequentemente, você também educa a população, o cidadão que ainda não sabe como tratar o idoso, que ele tem essa necessidade e talvez uma parceria com essa entidade, às vezes tirar até alguns experimentos dessa entidade. A família que tem condições de ficar com o idoso em casa, também quem sabe vir visitar aqui para saber como se deve ser feito dia a dia com o seu idoso. E para ampliar os direitos dessa parcela da população, em 2003 foi criado no nosso país o Estatuto do Idoso, uma lei federal para poder assegurar à pessoa idosa um envelhecimento saudável, com dignidade. A Roselaine Valim, assistente social, defende que uma maior conscientização sobre o tema é fundamental para que o poder público invista na construção de uma rede de apoio integrada, pautada na promoção dos idosos. Políticas públicas que de fato atendam e que incluam os idosos de forma preventiva, até mesmo evitando-se que esses vínculos familiares se rompam e quando não há possibilidade da manutenção naquele determinado momento desse convívio familiar, mas espaços que possam criar, cuidar desses idosos com segurança, com respeito, dignidade, sempre é importante. O vereador Fernando Petit é autor de leis que tem ajudado a consolidar as políticas públicas de proteção à pessoa idosa no município. Para o parlamentar, essa pauta deve ser prioridade, principalmente para reduzirmos os números de violência contra os idosos. Em 2021, durante a pandemia, mais de 60 mil violações dos direitos humanos foram registradas no Brasil. Dados da Ouvidoria de Direitos Humanos também mostram que o nosso país recebe mais de 200 denúncias de abuso e violência contra os idosos por dia. Daqui a alguns anos teremos mais idosos do que jovens. A gente fica muito feliz que nós criamos o Fundo Social para o Idoso, uma lei da administração pública, mas em conversa com o nosso gabinete, a redação é uma redação nossa e esse fundo estrutura entidades como o nosso lar, como outras entidades, apresentando programas, fazendo parceria com empresas e tendo verbas para que continue o trabalho e estruture cada vez mais. A última lei que nós apresentamos destinada aos idosos também é o envelhecimento ativo. Percebemos, nesse novo mundo da pandemia, as filas para vacinação, muitos idosos dependentes de pessoas para acompanhá-los, eles não são ativos. E daí surgiu essa parceria da lei do envelhecimento ativo, junto com a SASC, a Secretaria de Ciência Social ao Cidadão, e também a Secretaria de Esportes para ter ações para que idosos que já são ativos terem mais opções no dia a dia e também tirar um pouco esse idoso que não tem tanta disponibilidade, não precisa de alguém. Quem sabe ele se transforme também, não só para ser ativo, mas também no seu convívio social. Para reforçar o trabalho preventivo, o vereador também acompanhou as atividades realizadas pela campanha Junho Violeta, de conscientização e combate à violência da pessoa idosa. Petite defende que essas ações precisam receber o apoio do poder público para que toda a sociedade se mobilize em prol da causa. É importantíssimo que você veja a necessidade de implantar políticas públicas destinadas aos idosos e, assim, conscientizar o cidadão. Eu vejo muitas famílias que, de repente, os filhos ou os netos precisam cuidar dos idosos e não têm uma estrutura emocional para fazer. Então, quando você tem campanha educativa, ações da prefeitura e também a gente mostrar ações como essa, desse nosso lar, que foi feito pelas pessoas ligadas ao Centro Missionários da Luz, é importantíssimo para que você alerte o cidadão como deve ser conduzido dia a dia com o idoso. E, no final, quem fica feliz com todo o acolhimento e proteção é a dona Maria, que conhecemos lá no início da reportagem. Aqui, ela conta que fez uma nova família e descobriu o que é envelhecer feliz e com dignidade. Elas são maravilhosas. Desde a primeira, a última, das meninas, são boas, ótimas. A direção, né? São pessoas ótimas. Olha, sinceramente, eu me sinto mais do que em casa aqui, né? Me sinto bem em casa, como estivesse aqui. E o Câmara Fiscaliza fica por aqui. O programa, vocês já sabem, são exibidos às segundas-feiras, a partir das duas e meia da tarde. E as reprises são às quartas, no mesmo horário. O nosso canal no YouTube é o youtube.com.br.câmara.sjc. Lá você acompanha as reportagens exibidas hoje e ao longo de toda a nossa programação. Aproveite e curta o nosso canal também. Até o próximo programa. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto